Vamos falar sobre esse livro então com o Andrés. Primeiro, por que você resolveu escrever um livro sendo tão jovem? O que aconteceu? Sendo tão jovem, na verdade, muitos torcedores, muitos amigos em comum, já vinham algum tempo pedindo para mim escrever um livro e eu tenho, como todo mundo sabe, muita dificuldade para essas coisas aí. Acho que as coisas acontecem e ficam na memória das pessoas, que é o mais importante. Mas a insistência foi tão grande que acabei escrevendo esse livro, espero que as pessoas gostem, foi mais uma das coisas que talvez ninguém saiba durante a presidência que aconteceu, eu estou contando muitas novidades e saber um pouco da minha vida, porque alguns hipócritas da elite cismam porque você não falou o português correto, porque você não tem isso, não é doutor, que você não tem condições de tocar alguma coisa, de fazer alguma coisa, então vai mostrar um pouco a minha vida, a minha família, tudo o que é. É desde o começo da sua vida até a presença no Corinthians? Desde que eu nasci e até os momentos de presença no Corinthians. Perfeito. Eu dei uma olhadinha, obviamente, aliás, obrigado por me enviar o livro. E algumas coisas me chamaram a atenção. Por exemplo, você tinha como conselheiro Juvenal Juvencio? Não, não é que eu tinha como conselheiro Juvenal Juvencio. Quando eu ganhei a eleição ele foi a primeira pessoa a me ligar, né? E eu fiquei muitas sextas-feiras, no primeiro ano de mandato, indo lá no Morumbi conversar com ele. O São Paulo sempre teve uma grande capacidade de administração dentro do clube, dentro do futebol, e eu tinha que saber muita coisa, não só do Corinthians, eu tinha que saber uma coisa mais do futebol brasileiro como um todo. Então, eu falo isso publicamente, eu não tenho nenhum problema, e fui lá aprender muito, e aprendi muitas coisas. Algumas eu usei muito bem, outras não. Eu acho que copiar a coisa que está dando certo é a melhor inteligência que se tem. E vocês romperam em algum momento? Não, não rompemos, não. Eu falo com ele constantemente, é um grande amigo. O que aconteceu foi aquele tal maldito dos 10% dos ingressos lá, e não foi só pelos ingressos, foi por ele não ter me atendido às nove ligações que eu fiz para ele, só isso. Antes de mais nada, eu quero dizer o seguinte, o estádio do Corinthians, eu estive lá sexta-feira. Foi Itaquerão? Itaquerão, não. Ah, não é Itaquerão, desculpa, gente, foi, eu me engano. Arena Corinthians, Arena Corinthians. Eu fui lá no estádio do Corinthians, eu quero dizer para você, é o seguinte, é o seguinte, o estádio do Corinthians, depois que eu estive lá, eu acho que só tem um nome para dar para o estádio do Corinthians, é André Sancho, não tem outro. Não, eu não tenho 400 milhões, não. Não, não, não estou dizendo nome right, estou falando, o nome, o nome, se o estádio tem que ter o nome, tem que chamar André Sancho, porque foi você que construiu aquele estádio, e gente do céu, vocês não fazem ideia do que está ficando aqui na Liga, vocês não fazem ideia. Eu me lembro que o Flávio, quando chegou da Copa da Alemanha, ele, no meio da redação, assim, a redação estava no sétimo andar ainda, ele veio para mim, Chico, aquele Aliança Arena, é um negócio de outro mundo. Eu fico impressionado, e contou os detalhes, olha, é legal, é bacana, é isso, é um lugar confortável, parece um descovoador. O Flávio veio todo empolgado de me falar, lembra disso? Foi, foi. Ele falou, puxa, é um negócio de outro mundo, eu não imagino um estádio desse aqui. Mas eu vou falar uma coisa para você, Flávio, a arquitetura é diferente, mas o estádio do Corinthians vai ficar igual. E eu fiquei impressionado, o encarnamento está pronto, hidráulica toda pronta, não tem mais nada faltando, está tudo no lugar certo. E não tem maquete, hein, Chico? Não, não tem maquete, eu não vi maquete nenhuma, só vi foto. E eu andei no meio da obra, conversei com a Pinhãozada, e o Andrés vim falar, não, em dezembro o estado está pronto. Mas a Pinhãozada lá me falou que é capaz de terminar, que antes... 2013, claro. De 2013, não esse ano, ano que vem. Talvez em novembro, outubro, já esteja tudo certo. O que a gente tem lá é que a construtora, junto com a FIFA, até dezembro de 2013 é o prazo para estar pronto. Mas nós estamos fazendo intervenções e trabalhando bastante para inaugurar no aniversário do Corinthians do ano que vem, em primeiro de setembro. Você fala, negócio de insinuar ou não insinuar, você conta no livro, farras com jogadores. Não, não farras, não. Inclusive com jogadores de outros times. Conheço, eu sempre tive uma boa relação, desde que eu fui diretor da Católica de Básica, com os atletas. Eu acho que jogador de futebol, e tem um aqui vitorioso, todo mundo endeusa o jogador de futebol, mas é talvez uma das profissões mais solitárias que tenha. O jogador de futebol, desde o garoto que ele vem lá se matando para tentar ser jogador de futebol, e parece que algumas pessoas chamam coisas piores, o que tem o entorno do jogador de futebol é muito difícil, eles são muito isolados. parece o primo que ele nunca viu, que nem sabia que tinha lá de não sei de onde, o tio. Ai, às vezes aparece o pai que o cara nunca viu. Então eu sempre procurei ajudar o máximo possível do jogador, e eu não tenho problema nenhum. Quando eu estivesse aqui numa festa, num show, numa boate com algum jogador que fosse amigo meu, eu nunca escondia isso de ninguém. O pessoal tem um. Tem uns que vão escondido aí, porque não pode... Não, eu não tenho problema nenhum. Por exemplo... Porque na hora que eu estou trabalhando, o que tiver que fazer, eu sei que tem que ser feito, e ele também. Você encontrava, por exemplo, com o Marcos. O Marcos é um grande amigo meu, e o Cleber, que está hoje no Grêmio. O Marcos é uma grande pessoa, talvez no futebol aí, o Marcos é uma das pessoas mais especiais que tem. O Marcos olhou do Palmeiras, né? O Marcos é restaurante. Restaurante. E o Cleber? O Cleber, a gente tinha algumas boates. Quem mais? Quem mais que você? Ronaldo, André Santos. Que aí vocês iam onde, por exemplo, com o Ronaldo e com o André? Num samba, num pagode, numa festa, num evento. Um cidadão normal, o jogador de futebol também é um cidadão normal. Só que ele tem que ter os horários dele e os dias certos para fazer as coisas. Alguns se perdem. O que aconteceu em Presidente Prudentes, a sua terra, naquele episódio do Ronaldo? Na minha terra, não. Terra do Antônio Carlos. Antônio Carlos, desculpa. Desculpa, desculpa. O que aconteceu, não é tudo o que disseram. Tudo o que disseram tem alguma coisa de verdade. Mas é o que acontece muitas vezes. É que, infelizmente, era o Ronaldo. Esse não era uma coisa, não é minha? Era muito particular. É coisa dele? Então, mas o que aconteceu? Aconteceu... Nem tudo que escreveram é verdade. Não, porque escreveram que ele foi para uma anoitada, não sei o que, virou, brigou com o porteiro, ameaçou ir embora, voltou. Ele foi para uma boate, e se imaginem Presidente Prudentes, com todo o respeito a Presidente Prudentes, cidade pequena, se imaginem entrando o Ronaldo na boate. Acordaram o padre lá, três horas da manhã, falou, olha, o cara está aqui. O único ato que ele cometeu errado, foi não se apresentar, acho que era onze horas, meia-noite, apresentação no hotel, foi a única coisa que ele fez errado. O resto, se ele tivesse voltado meia-noite... Ele brigou com o porteiro, foi uma ameaçou ir embora. Ele queria subir naquele horário, não queria não deixar ele subir no hotel. Ele falou, então eu vou embora. Ele pegou o táxi, deu duas voltas no quarteirão e voltou. Lá no showbó, você não queria saber de tudo. Ele fez uma boate, que era uma casa de mulher de vida irregular, só isso aí que aconteceu. Não, regular não, vida regular. Hoje que aconteceu. Hoje é vida regular. É uma atividade reconhecida... A mais antiga das profissionais. Não, não. É uma atividade reconhecida no Ministério do Trabalho. A arbitragem não é, mas a prostituição é. Então veja como são as coisas nesse país. Como você recebeu essa manifestação do presidente dos santos, de que a seleção favorece o Corinthians em não convocar os seus jogadores, tem sua participação? É você que interfere nisso? Vou deixar bem claro que quem convoca e desconvoca é o treinador. O dia que o treinador não convocar ou desconvocar... O treinador é subordinado ou o diretor. Não, mas ele não se mete no que eu acho que tem que ser de programação, que tem que fazer de logística, o que eu tenho que fazer na parte que me toca como diretor, como eu também não vou falar para ele se escalar ou convocar esse ou aquele. O dia que tiver que falar para o meu treinador e não convoca esse ou convoca aquele, é melhor mandar ele embora. Então eu fico triste. O Luiz Álvaro é um grande amigo meu, é uma das pessoas que estão surgindo no futebol brasileiro. Mas eu não quero entrar mais nessa polêmica. Eu já dei uma resposta que não devia ter dado. porque eu tenho um exemplo muito feio que foi quando eu fiquei discutindo com o Juvenal naquela época lá e deu o pisoteamento daquele coisa. Eu acho que a torcida hoje está um pouco nervosa e dependendo do que eu falar aqui, o que ele responder lá, pode dar os ânimos subirem e temos um jogo importante aí quarta-feira. Mas fico triste. Ele me conhece, ele sabe que isso aí, o que ele ensinou é inadmissível. Você deixou o Corinthians em primeiro lugar. Como é que você está vendo o Corinthians com o Mário Gó, presidente? Primeira coisa. Depois, você é um cara de uma transição. Saiu o Ricardo Teixeira e entrou o José Maria Marim. O que difere um do outro no sistema de trabalho? O que acontece na CBS? Teve alguma mudança profunda ou não? Tem, lógico que tem. Primeiro que o Mário Gó está aí. Três, quatro meses, ainda temos que esperar um pouco. Mas ele está seguindo aquilo que já estava programado, que já estava planejado. Lógico, com a cara dele, com o jeito dele, mas as coisas do clube hoje que eu disse. O Corinthians não era a administração do Andrei Sanches. Era um projeto que é para os próximos 10, 12, 15 anos que eu fui gestor naquele tempo. Hoje o gestor é o Mário, amanhã vai ser o Pedro e assim vamos tocando. Porque um dos problemas que tem no futebol brasileiro é isso. A administração é minha. Aí eu saio, a administração dele, e sempre as coisas se perdem. Então, você fazer um projeto para o clube que é isso que o Corinthians fez desde 2008. E é óbvio que com o presidente Ricardo Teixeira e com o Zé Marinho mudou algumas coisas. Pelo menos que são duas pessoas opostas. E o Ricardo viajava muito até pelas atribuições dele. O Marinho já viaja um pouco menos, está mais presente na CBF. E o Marinho tem aquele, talvez por ter sido governador, um negócio da hierarquia realmente. Isso aí ele preza muito. Todo reino de Oritieri fala sobre isso. E o que está, me deixou mais ameaçado, é que ele está chamando todas as federações, chamando os clubes, conversando para a gente discutir numa mesa ampla o que nós queremos para o futebol brasileiro pós-Copa do Mundo. Não adianta discutir agora se vai fazer isso, fazer aquilo para o ano que vem. O Brasil sempre foi, no futebol, sempre vai apagar fogo. E não pode ser assim. Então, estamos discutindo todos lá os clubes, as federações de CBF que futebol nós queremos para nós, para o Brasil, pós-Copa do Mundo, que vai ter os 10, 12 estádios de primeiro mundo, que o dinheiro aumentou bastante nas arrecadações nos clubes, e para a gente fazer uma gestão... Até a liga, até uma liga. Isso se decidir em fazer a liga, que se faça a liga lá em 2015. A liga não pode sair amanhã e falar, a liga vai ser daqui três meses. Isso não existe. Então, tem que discutir todo mundo junto, de clube, da série A, B e C, federações e CBF para ver o que nós queremos. Acho que mais para frente tem que pôr os torcedores, a imprensa, para fazer uma mesa redonda discutir o que a gente quer daqui para frente. A seleção é acusada de desgastar os jogadores, estourar os jogadores. Isso não é verdade. Não, mas a seleção é acusada de desgastar os jogadores, estourar os jogadores, de chupar todo que tem de bom o jogador, estourá-lo, na verdade. É o caso do Neymar, nós ouvimos isso nos últimos dias. Você concorda com isso? O jogador é estourado por ser convocado, pela sequência de jogos? Como é que você avalia isso, Andrés? Isso é um absurdo. Você não concorda? Agora, vamos ser sinceros aqui. É óbvio que o jogador de futebol no Brasil joga mais do que o normal. Isso? Porque nós temos um campeonato que é estadual que lá fora não existe. Aqui, você fez a carreira praticamente lá fora. Então, é um campeonato a mais. Ou, é três meses. Você é contra a estadual? Não, não é que eu sou contra. Estou dizendo que nós disputamos um campeonato a mais que normalmente. Desde necessário. E ainda tem os jogos da seleção. Então, é óbvio que o jogador já joga bastante. Mas tem uma coisa aqui nesse país que ninguém fala. E eu quero que me explique. Hoje, ninguém me explica. Ele jogou na Europa e jogou no Brasil. Vê como ele concentrava lá. Vê quanto ele treinava lá. Viagens. Vê o que ele viajava lá. Aqui é um país continente que se treina muito. Se concentra muito. Tudo isso é desgaste também para o atleta. Aqui, o que se treina nesse país aqui é uma coisa absurda. Mas isso pode ser resolvido pelo diretor, né? Não, diretor não. Isso é o que tem que resolver para os profissionais da área. O treinador, o preparador físico. Eu acho que vem. Vem todo mundo e tem a sua parte de culpa. Eu culpo. Eu falo, mas por que treinar muito? Porque o nosso jogador não tem... As explicações que ele dá são um montem. Por que ele treina menos lá e tem força como temos nós aqui? Porque ele faz dois meses uma bela temporada. preparada. Isso que eu estou vendo para discutir este ano ou ano que vem para ver o que a gente querendo para o futebol. E uma maneira mais educação profissional. Uma maneira moderna de trabalhar. Você pega o vôleibol. Quanto tempo faz que nós não ganhamos nada no vôlei? Masculino. Perdeu hoje, né? Quanto tempo faz que nós não ganhamos? É o mesmo time aí, com molecada, Bernardinho. Por que nós não ganhamos? Ninguém tem a tese. O momento ruim, o momento bom. Sabe qual é a tese? Estudaram bem os adversários. Imagina! Há dois anos atrás, 95% da seleção brasileira de vôleibol só não jogava ou não? Na Rússia, na Ucrânia, na Itália. Jogava fora do Brasil. E faz dois anos que 95% da seleção joga no Brasil. Então não é só jogando um pagode, um samba, todo mundo gosta. Não tem outra explicação. Você está recomendando para que aquele selecionável vá atuar na Europa? Não estou recomendando nada. Estou recomendando que ele tem que ter educação como atleta. Não é mais fácil melhorar aqui, não. Ele tem que fazer aqui uma coisa decente. Se aqui é uma zona, então para... Não tem uma zona. Não é. Aqui tem pagode, tem isso, não sei o quê. Quem joga lá fora tem uma consciência profissional maior. O que é verdade. Ou tem menos facilidade. O que é verdade. O que é verdade. Então para crescer profissionalmente, o caminho é mesmo para quem tem talento jogar lá fora. Wanderlei, não põe a palavra na minha boca. Não, não. Eu estou dando a minha opinião. Andrés, o presidente José Maria Marim disse recentemente que pediu para você, ele usou uma palavra de muita elegância até. Eu estou pedindo para o Andrés levar a seleção brasileira para concentrar no CT de Cotia. Quando ele falou isso... Concentrar não vai não. Não, concentrar ou treinar no CT de Cotia. Aí foi uma fumaça. Finalmente apareceu a fumaça da paz. O Marim fez a reaproximação com o São Paulo. Andrés Sanches Morumbi, o Brasil joga no dia contra o Chile. Não sabe, ele não está confirmado se é contra o Chile, mas é dia 7. Dia 7 de setembro. 7 de setembro, muito provavelmente contra o Chile, pelo menos foi o país anunciado. E vai treinar no CT do São Paulo. Bom, deixa eu... O que é que tem disso? E você disse o que para o presidente? Presidente, vou atender o seu pedido? Não, primeiro que não tem nenhuma rústiga ou briga com o São Paulo. Eu simplesmente decidi não jogar mais lá enquanto fosse presidente do Corinthians por mil razões. Agora, eu não tenho problema nenhum com ninguém do São Paulo lá. O que acontece é o seguinte, eu hoje como diretor de seleção, eu tenho que ver o que é melhor para a seleção brasileira. Se a seleção vai jogar realmente no estádio do São Paulo Futebol Clube, nada mais justo que você treinar no CT do São Paulo Futebol Clube que é próximo. Então, não vai dormir lá, vai ficar em um hotel. Então, isso não tem problema. E ele não pediu, ele... Determinou? Determinou. Que... Não, estou brincando. O jogo no Morumbi já estava acertado e ele realmente em tom de brincadeira disse para ele, pô, vou convencer o André de levar a seleção lá para a Cotia. Mas é a Cotia ou CT aqui da... Cotia. A seleção vai treinar lá. Agora, para a seleção brasileira é melhor lá naquele momento porque vai jogar no Morumbi. Então, não tem problema nenhum, não. Eu não tenho problema nenhum de ir lá, não. Vou levar o Sal Grosso, tudo, mas sem problema. Igual um saco juvenal lá. Puxa o churrasco, puxa o Sal Grosso. Esse negócio de se não ganhar a Olimpíada, pra mim nunca ninguém falou nada, não. Agora, é óbvio que uma seleção brasileira no Morumbi tem que fazer um bom campeonato. É, esse é o ponto. É um bom campeonato, não necessariamente ganhar. Se ganhar uma bola na trave, um erro, uma expulsão mal feita... A única vez que o Brasil fez um bom papel em Olimpíada, ela catou um time faltando 10 dias para começar a Olimpíada, juntou o time do Internacional, pegou um pessoal daqui de lá, o time que treinava uma seleção do interior, pegou o treinador Jair Piceno, que era o treinador esse time do interior, juntou com o Internacional, foi lá e fez. Foi a única vez que o Brasil foi e fez uma... Mas o Brasil vai ganhar a Olimpíada. Não, não duvido disso, espero que ganhe. Eu só digo que essa coisa de ganhar às vezes não significa... Óbvio, é um esporte, é um jogo de futebol. Às vezes uma bola na trave, uma expulsão mal dada, um chute mal dada, um erro do goleiro, você perde o campeonato. Você também tem... Agora, é obrigado a fazer... Obrigado. Tem que fazer, uma seleção brasileira sempre tem que fazer um bom campeonato. Você também tem esse desespero de ganhar a Olimpíada? Não, eu não tenho desespero de ganhar a Olimpíada, mas como eu disse, infelizmente, pela exigência que existe no Brasil, a seleção brasileira quando tem que ganhar. E a cobrança é insuportável às vezes, porque tem que ganhar tudo, tem que ganhar tudo. Eu não acho isso. O negócio do ranking da FIFA lá, eu sempre li que não valia nada. Isso aí é uma sacanagem. Ranking da FIFA é uma sacanagem. Só não vale, Andrés, só não vale quando o Brasil não está em primeiro. Quando está em primeiro, o nego soltava Rogel. Ficou cinco anos soltando Rogel aí porque o Brasil era líder do ranking. Não, não, não. Quando tinha o ranking, a maioria, todo mundo falava isso aí não vale nada, isso aí não tem nada. O Brasil está em quinto no ranking. É um absurdo o Brasil estar em quinto no ranking. Agora vale. Você sabe que eu não acho nem que o Brasil tem obrigação de ganhar 2014, né? Eu não acho. Não, obrigação não, mas tem que fazer de tudo. Não, fazer uma boa. Claro, mas evidente. A Itália perdeu a Copa na Itália. A Alemanha perdeu a Copa na Alemanha. Por que o Brasil não pode perder a Copa aqui? Também pode perder. Agora está agorando já. Está agorando o nada. Primeiro, antes fica claro uma coisa. Se o Brasil ganhar ou perder, não vai mudar nada na minha vida. Ah, eu vou ficar feliz pra caramba. Não, tá bom, você vai ficar. Para mim não vai mudar nada. Eu vou continuar fazendo o mesmo trabalho, recebendo o mesmo dinheiro, não vai mudar nada na minha vida. Se ganhar e fizer um bom trabalho, eu vou ficar muito feliz. Se ganhar fazendo porcaria, eu não vou ficar feliz. Não vai mudar nada. Como não mudou nada pra mim quando a Itália perdeu na casa dela, a Alemanha perdeu. Eu só acho que o Brasil, Itália e a Alemanha são países do mesmo nível de futebol e que você pode ter que respeitar os outros. Fosse hoje, por exemplo, a Espanha está muito melhor que o Brasil. Mas isso é você. A Alemanha. Eu estou falando por mim, eu só posso falar por mim. O Sotuco foi pra ganhar hoje lá. Não, eu só posso falar por mim. Não, você. Eu entendo o que você quis dizer, eu acho que tem muito sentido você falar agora. Não se esqueça que entrando em campo tem 30 homens e o Barbosa por ter feito uma falha ou ter cometido ou dizer que cometeu ou sei lá, o Brasil perdeu, o coitado faleceu e todo mundo cobrava o tal do jogo de 1950. Porque eles não aceitam que o Brasil pode ser pior que os outros. E é isso que eu já estou dizendo desde agora. O Brasil pode perder a Copa. Lógico que pode perder. Não, mas em 50 também podia. Brasil e Uruguai era pau a pau. O Brasil perdeu o jogo e os caras não admitiram que o Brasil foi pior. Eles puseram a culpa num cara e é exatamente isso que eu não quero. Sabe, André? Eu acho que o Brasil pode perder pra qualquer um. A Espanha hoje é melhor que o Brasil. Se jogar o Brasil e a Espanha e o Brasil ganhar é zebra. A Espanha é melhor que o Brasil. Vamos de zebra até o final. Não, André, pode ganhar. Mas o normal é ganhar. Se o Brasil jogar com a Alemanha hoje, daqui a dois anos é outra coisa. É outra coisa. A Alemanha é melhor. Agora, o Brasil pode perder. Por que não pode? Eu acho que pode. Então é isso que eu... Se a gente começar naquela de tem que ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar, vai aparecer outro Barbosa. Vou arrumar a culpa até alguém. Eu acho isso. Talvez você me expressar do mal. Toda vez que a seleção brasileira entrar em campo, a obrigação, a exigência, o que pedem, o que mandam, o que fazem, é pra se ganhar. Não, você falou que as pessoas falam mesmo. Aí falam mesmo. Falam. Eu penso diferente a obrigação da gente é tentar alertar que não é assim. A obrigação da gente é essa. Quer dizer, o Brasil é sempre um dos favoritos quando entra numa competição. Claro. Um, dois. Um, dois. Você coloca lá três mais quatro seleções fortes que podem ganhar. Porque, na cabeça de muita gente, infelizmente, o que vocês estão dizendo é uma verdade, ainda é aquele negócio que nós somos o máximo. Que é uma bobagem. Não é verdade isso. As pessoas não acompanham o futebol, não veem o que está acontecendo lá fora, chega na Copa do Mundo e vira festinha e todo mundo acha que o Brasil é menor que os outros e não é. É um dos melhores. E hoje está entre os cinco, seis melhores. Qualquer um pode ganhar. Sabe o que acontece? Eu acho que a próxima Copa do Mundo vai ser difícil porque nós estamos dando um pouco de azar. De uns dez anos pra cá, os jogadores que foram campeões com o Felipão e o Edmilson foi um deles, por isso que eu estou lembrando, era uma geração, talvez uma geração que entrou, foi a Copa, favorecida até por desclassificações prematuras e favoritos e levou a Copa meio que... Isso acontece. Caiu no colo, mas foi uma seleção que teve um desempenho espetacular. O Vanderlei esteve lá, eu estive lá também com o Binho aqui pela TV Gaveta. E o Edmilson jogou lá. O Edmilson jogou, marcou o gol mais bonito da Copa de bicicleta, nem sei quanto foi quanto a China. Quanto a Costa Rica. Costa Rica. Enfim, de lá pra cá, infelizmente, Flávio, nós não tivemos grandes revelações, não. Mas eu achei a seleção de 2010 excelente. A seleção de 2010 pra mim foi uma seleção excelente. Aí que tá, Flávio. Ela perdeu meio tempo de um jogo. Mas eram, mas essa seleção de 2010 é a seleção, é a seleção que eram os garotos daquela época do Felipão. Não, eu não posso falar porque se perde um jogo ou porque se perdeu aquele jogo. Não, é legal. Nós ainda temos... Até pela tua experiência é legal que você diga. Flávio, nós ainda temos os melhores jogadores tecnicamente falando do mundo. Eu não acho. Temos. O que falta um pouco, nós pegamos 90. Pra 94 veio Dunga mais vários jogadores. 94 fomos campeão. Pra 98 foram vários jogadores que estavam em 94 foram pra 98. De 98 pra 2002 vários jogadores de 98 estavam em 2002. E assim sucessivamente. Esta geração agora que tá entrando a hora que entrou agora de um ano pra cá não tem ninguém. Quem era pra estar estourando aí Cacá, Robinho, Adriano, Ronaldinho? Por mil razões não estão neste momento pra isso. Então, por isso que eu sou da opinião. Tem que pôr os jovens. Tem que insistir com os jovens. Vai jogar mal, vai jogar bem, vai perder e vai ganhar. Só que, André... Só que daqui um ano e meio, dois anos depois da Olimpíada vai ficar fortíssimo. Tchau.